E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, estamos de volta nas histórias em quadrinhos de Call of Duty Mobile e vambora! Décima temporada a caçada, sem mais nem menos, vamos continuar o negócio aqui! Lembrando que terminamos da última vez com o Dempsey e o Ghost entrando numa prisão e salvando o Victor Renznov, que por algum motivo tá sendo perseguido pelo Makarov, parece que o Makarov não quer o Renznov vivo e a gente ainda não sabe o porquê. O Renznov inclusive comentou sobre uma história do seu passado que tem a ver com o Nova 6, provavelmente o gás que o Makarov deve estar querendo, se é que ele já não tem esse gás em mãos e pretende usar de alguma forma maligna. Talvez ele já tenha até usado com as explosões que a gente viu lá no episódio 2. É o Ghost. Makarov não estava aqui, mas descobrimos onde o Nova 6 está armazenado, e essa notícia é boa. A notícia ruim é que nosso helicóptero acabou de chegar. Macy está na nossa frente e Soap e sua equipe ainda estão a 30 minutos de distância. Soap sendo incluído na história agora. Vamos ver qual vai ser a participação dele aqui. Aí o rapaz falou no rádio do Ghost aqui, Então acho que a excelente notícia é que se você está me ligando, tô quase no topo. Tá, eu acho que isso foi um erro de tradução porque essa última frase não fez sentido nenhum, mas agora temos a Mara na história e outros operadores que devem ser no MW e são completamente esquecíveis. Não que a Mara tenha alguma relevância no MW, porque a relevância dela na história original é nula, mas foi uma operadora que acabou entrando no gosto da galera. Por que será, né? E o Ghost fala pra ela, E essa última parte é séria, eu te conheço. E ela desliga o rádio e só fala comigo, e a rapaziada vai andar junto ali. O que tá na minha mente agora é que lugar é esse, que mata é essa que eles estão. Vamos ver se eles vão responder. Temos lugares pra ver e pessoas pra matar. Beleza? Então aqui eles estão mirando de sniper num espécie de aeroporto, né? Um mini aeroporto ali, tem um avião, parece que ou eles estão descendo isso aqui, trazendo pra base, ou eles estão carregando isso aqui pro avião, acho que é o contrário, né? Isso aqui deve ser Nova 6 ou algum gás parecido, de acordo com o último episódio. E esse cara pode ser o Makarov, vamos ver se vai dar um zoom. Irro de puta, a gente acertou em cheio, o Makarov tá aqui. A Mara tem alguma descendência latina? A Mara é venezuelana. Moleque, eu simplesmente nunca ia imaginar isso. Bom, pelo menos até eu consegui atirar nele. Caramba, esse desenho do Makarov tá muito bem feito, velho. Quadrinista arrebentou nessa aqui, hein? Tá bem legal, mano. E aí parece que ela ia atirar nele, mas passou um caminhão, um carro na frente. Não deu pra atirar, pegue o drone. E aí o carinha aqui da pele de urso já tá pegando o dronezinho no esquema. Enquanto isso, o Makarov vai entrando aqui no caminhão, ao lado do Indiana Jones. É bom esse negócio funcionar. Beleza, mandar o drone. A gente tá vendo o Makarov rastreando. Ah, eles vão começar a perseguir o Makarov com o drone, esse comboio aqui. Essa estrada mal serve como trilha de cabras. Pelo lado positivo, já que a gente tá a pé, dá pra atravessar a mata e interceptar. Se nossos pulmões não estourarem antes. Beleza, estão indo pelo meio da mata ali, seguindo o sinal do drone, pelo jeito. Eu iria mais devagar, esse carregamento é precioso, mas também pode matar a gente. Bom, preciso dizer. Eles estão entrando numa base aqui, né? Não sei se isso justifica essa aeróbica toda. Tá bom, ela tá querendo dizer que não sabe se isso aqui vai valer o esforço. Vamos adaptar a tradução aí, pessoal? Cara, olha os detalhes, velho. Da roupa, das costas, o quadrinista tá arrecaçando aqui, hein? Não é fácil fazer uma sombra perfeitamente alinhada com os músculos do corpo de um personagem. Eu digo isso porque eu tenho experiência em desenho. Ainda assim, o trabalho precisa ser feito. Então, faça silêncio. Você tem um plano pra entrar lá, comandante? A fara é comandante, é? A Mara, quer dizer? Bom, pesquisei aqui, eu não achei. Lembra quando eu falei que a gente tinha que fazer silêncio? O que que tem? Eu sou horrível pra seguir meus próprios conselhos. Essa textura da tatuagem dela ficou completamente 140p nesse desenho aqui. E toma, ela já explodiu alguma coisa lá atrás, provavelmente pra distrair esse pessoal e motivar eles a ir pra lá. Talvez ali seja a região do avião? Vamos ver. Bom, agora tá todo mundo distraído correndo pra lá. Eles estão aqui quietinho de boa. Esse cara completamente camuflado com essa arma vermelha que parece um pirulito no meio da mata. Não deixem aquelas portas fecharem. Se eles se trancarem lá, vai saber o que aquele cabrão do Makarov vai fazer até a gente conseguir abrir de novo. Nossa, engraçado que eu achei que eles iam distrair pra ir uma moçada pra lá e eles entrar stealth contra menos gente. Mas não, foi só pra atirar em todo mundo. E realmente vemos aqui nessa imagem que o Makarov continua adorando elevadores, não é mesmo? Não, não vai rolar. Ela já tá correndo, bateu no cara, o Makarov apertou lá dentro pra fechar o elevador. Ela tá milhão voando. Vai fechar, não vai dar tempo. Ele tá ali quietinho de boa. Ninguém mata o Makarov. Rapaz, Mara tá fibrado, hein? Tá melhor que nem me dar pro original. Só eu. Caraca, agora ela ficou mais fibrada ainda que no quadro anterior. O desenhista desse quadrinho tá destruindo. Fala na cabeça, machucado em todo mundo. Obviamente o Makarov nunca vai ser acertado, porque ele é o Makarov, ele é difícil de matar. Como é que alguém tão horrível tem tanta sorte? Pois é, o que eu acabei de falar, né, Mara? Olha, não acerta, velho. Não acerta. Olha que miserável, viado. Você pode correr e até se esconder. Olha o detalhe da dorsal da personagem. Esse é o quadril mais bem desenhado até agora. O Makarov, a Mara, os outros personagens. Caraca, velho. E melhor, até agora sem reusar nenhum quadro. Coisa que aconteceu em quadrinhos anteriores. Você pode correr e até se esconder, mas vai morrer de qualquer jeito. E aí simplesmente brota o Mace maluco dizendo, eu tava pensando a mesma coisa. Já pega no pescoço, joga na parede, nenhum comentário espertinho, nem parece você. E ela desarmou ele aqui com a faca, hein? Para de brincar com ela, Mace, diz o senhor Makarov. Ah, não, tô brincando. Tá, peraí, deixa eu... Quê? Pera, não, volta. Peraí, ela tá com o pé na cara dele e o outro pé impedindo o braço, que foi o pé que ela usou para ele largar o facão. Aí, e ele tá com a mão no pescoço dela, prendendo ela contra a parede. E claramente tá doendo, porque ela tá até suando aqui de fazer força. Lembrando que o maluco é um troglodita absurdamente musculoso e grande. E simplesmente do nada, ela consegue pôr o pé esquerdo que tava no braço, no ombro. E subir em cima do ombro dele e voar em cima do Makarov que tá apontando com ela com uma arma, dizendo, nem eu? Code Mobile. Droga. Não, 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 para. Isso é impossível. Como é que a situação em três quadrinhos virou isso aqui? Em três quadrinhos eu quero dizer em três quadrados com um desenho. Em três desenhos... Não, isso não existe. Abaixe a arma. Escuta o que ela tá falando. Ouviu as explosões lá fora? Os reforços dela chegaram. Pela primeira vez acho que você devia dar ouvidos a ele. Não dá pra fugir mais. Não sobrou nada pra você e seu chefe. Ah, é isso que você acha? Sinto muito, mas não respondo a ele. Essa caveira também tá um absurdo de desenho. Gostei. Ixi! Ai! Nem a você ele mata... Não. Que que... Olha aí. Acabou a história. Merda. Bom, como não morri, imagino que você tenha... 144p. Sumido. Irmão, o Makarov morreu, irmão. Oxi. Que nem uma barata desgraçada. Bom, aqui já tá bonita a tatuagem. Eu não sei porque que às vezes do nada fica coisado. Às vezes os caras fez na correria, né? Vai saber. Opa, são os mocinhos. Olha o Soap aí. Não sei se você conta. Bom, acho que o Soap dispensa comentários, né? Ele é um personagem muito conhecido, mas vamos resumir. O Soap, ele foi o protagonista do Call of Duty 4. Ele era o personagem que a gente controlava lá. Não só ele, mas ele era um dos mais importantes, se não o mais importante que a gente controlava. Depois, no Modern Warfare 2 e no Modern Warfare 3, ele também tem participações importantíssimas ao lado do Capitão Price na história. E no Modern Warfare Reboot 2, que vai ser lançado esse ano, ele também vai voltar como personagem recorrente da campanha. Não era pra você só proteger esse lugar até a gente chegar? É, bom, Lady Murphy. Makarov morreu e Mace tá em algum lugar daqui. Ué, você gosta desse piso, Mara? Soap, eu não quero saber do piso. Eu quero saber pra onde aquele Mace Miserable foi. Me segue. É o quê? Fala inglês, ó desgraça. Eu sou britânico. Moleque, o tamanho do tríceps do Soap é uma brincadeira, hein? Tá bem deseado demais isso aqui, mano. Tô surpreso mesmo. Ou você prefere descer primeiro? Esse desenho aqui ficou estranho aqui atrás, ó. Tipo, era pra as costas dela tecnicamente acabarem aqui. Mas ela parece que criou um calombo aqui atrás. Se não, era pra cabeça dela tá mais pra cima. Isso aqui é detalhe chato de quem vê muito o desenho. Beleza, ela desceu numa espécie de subsolo, talvez esgoto. Uma entrada secreta abaixo do piso. Deve ser por aqui que o Mace escapou. Maravilha, adoro túneis. Tô tentando lembrar se teve alguma missão do Soap super incrível que era em um túnel. Mas eu acho que nenhuma realmente relevante. Acho que foi um comentário completamente aleatório. Você adora reclamar, hein? É, bom. Tem um bastante motivo pra reclamar. Merde. Oxe, merde? Merde existe em espanhol? Ou é merda com erro de digitação? Espanhol não é merda. Merde é francês. Tá, foi de digitação. Isso é um PM. Ou IMP, né? O bicho é grande, inclusive. Nós temos que desativar. E já é. Nham, já foi embora. A gente não vai desativar mais nada. Vai, vai, vai. Go, go, go. Aquele babaca do Mace. Isso, já estourou tudo. Já deu merda. Bem, isso não é bom. E assim, nesse quadro, nós encerramos a história desse capítulo aqui. Que, cara, caraca, mudou muita... Primeiramente, vamos elogiar a arte. Tá muito bem desenhado. Os cenários, os personagens, os bonecos, tudo. Não que não tivesse antes, mas dessa vez me surpreendeu. É que eu acho que como os bonecos estão usando menos armadura dessa vez e mais uma manga curta, tá ligado? Regata, eu acho que, sei lá, chamou mais a minha atenção. Até porque desenhar músculo é muito mais difícil do que desenhar roupa. Faz o teste aí. Tenta desenhar um boneco com uma camisa e um boneco sem camisa. Moleque, no sem camisa você tá destruído. Tem que ter um conhecimento anatômico fora do comum. Mas ainda pela história, cara. O Makarov morreu. Do nada. Como se ele não fosse nem um pouco importante pra essa história aqui. E não, eu não acho isso ruim, tá? Tem que ver como que vai correr a história daqui pra frente. Eu achei, na verdade, surpreendente. Até agora foi o quadrinho que mais me surpreendeu foi esse aqui. Não imaginava mesmo que o Makarov, que é um personagem tão... Um vilão tão emblemático da franquia, morreria de forma tão rápida. Mas levando em conta que é God Mobile, eu não duvido que ele retorne de algum jeito maluco. Porque a história até agora tá bem maluca. E a tendência pelos comentários que eu vejo aqui nessa série é a parada aumentar ainda mais. Então vamos ver quais serão os próximos capítulos. Esse episódio aqui vai ficar mais longo do que o normal, pelo jeito. Porque o quadrinho realmente foi maior. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Falou. Falou.